A moça, a moeda tá me deixando maluco, vai rasgar a moça, a moça, é Na casa onde ela morre, na tábua do seu portão Desenhei o nosso nome, vendi o coração, declaro em meus sentimentos E quem passar por aqui, vai saber quem é o povo do amor que mora ali É o anjo oito, meus cabelos, mecheados, um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o preto, meu ameço, trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço Ai, esse amor importa, a saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata Ai, dentro do meu peito, desde o passarinho, desde o soninho, e não tem mais E quem estiver pensando, que vai roubá-la de mim Tira o cavalo da chuva, vai passar por um capim Esse coração é meu, com papel ou sem papel Sou a bebe, ela é a flor, eu sou o fave, ela é o mel É o anjo oito, os cabelos, cacheados, um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o preto, meu ameço, trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço Ai, esse amor importa, a saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata Ai, dentro do meu peito, dentro do passarinho, desde o seu fim, e não tem mais jeito Ai, esse amor importa, a saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata Ai, dentro do meu peito, dentro do passarinho, fez o soninho, e não tem mais jeito Ai, dentro do meu peito, dentro do meu peito, dentro do meu peito